A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luar, tapa-me os olhos e os dias Antes segue o que acordar e não ter Do que ver e não ter o que vias Prendo no sono o sonho para te ver Fico cego se em mim não te sentir Filhos de seda, não te deixem partir Segundo poema Em sonho me desnudei ao luar Ao amor me doei branca e pura E quando te encontrei no olhar Juntei o luar, o sonho e a aventura Teus olhos não os deixes cegar Deixai olhar inocente candura De sono eu os quero despertar Acolhendo o teu rio na loucura Percorre o meu olhar todo o teu ser Feitiço teu coração, quero ser teu Glória-te ao teu sonho agora meu E se não solto os fios para te ter Fico cego se em mim não te sentir Bordo sonhos e não te deixo partir Terceiro poema A musa, o sonho e a poeta Estreita o espaço, abraça e não beija Vejo o luar no teu caminho errante Não irei recordar se tiver diamante Não quero acordar, o sonho boeja Adorno o sonho no sono incessante Afasto o meu olhar, devaneio seja Poeta não serei se olhar de mirante Musa serás em meus versos te veja Baila, dança comigo, vamos dançar Nos versos que me dás para eu te dar Glória por ser minha a tua inspiração Solta os fios de seda, de seda fina Bordando versos num barco à bolina Os poemas são teus, minha alma não Musa serás em meus versos Obrigado.